Cheio das piadocas. Tem que fazer um descaro aí da GG. Tá dobrando. Ele é o Tom Cavalcante, né? Cari Toledo, ele. Conseguindo nocadas por todos os lados. O Odevichos brigando com a VIP, mandando a VIP de lobby. VIP, deixa a nossa partida. Doze equipes agora vão se estabelecer. Olha, VIP, você tá com um toque. Você já não quis mais esperar. Eles não querem mais esperar a estratégia, o erro adversário. O dia dobrado é amanhã, bicho burro. Quer fazer farpa e não sabe nem o dia que é hoje. Granadinha perfeitinha, teleguiada. Quis farpar e pagou de burro. Eita, nóis. Tá nem precisando dançar no campeonato. Ele só quer fazer a farpinha dele. A farpinha diária. Vixos morreu. Acho que no restaurante Minas de Ouro, em Londrina, tem restaurante de Minas? Será? Será a matemática duvidosa? O Vespinha, você já tem esse cargo, querido. Cara, eu vou em poucos restaurantes em Londrina, velho. Opa, o Cardozinho comprado. Tem, última jogada da Team Liquid. Morreu. Quatro pontos. O colega, velho. É, eu quero saber qual cor da bandana do Cole Gold no dia de hoje, viu? Cara, antigamente eu comia bastante em vários lugares diferentes, velho. Eu saía com meus padrinhos, nossa senhora. Todo final de semana era um lugar novo. Pesca e pague de Londrina, eu já fui em quase todos, velho. A gente pode colocar mais um ínf dentro dela. É. Pra tirar aqui, eu acho que até mesmo se pegar... Gostava de ir em pesca e pague, apesar de não gostar de pescar. Mas é um clima gostoso, né? Sei lá. Tá bom pra caramba, velho. A GG que tá muito comprimida, porque tem um Revo dando bala de um lado. E chega um atinqueço pra uma Teripari, que pode complicar essa vida da GG. A Glory Gaming vai sendo alvejada. A Adria encontrada o Revo, mais uma vez aparece. E garante já a eliminação. Não quis perder essa kill. Agora ele já fica de olho. A safe zone que vai pra essa parte norte, hein, Vespa? É, e temos... O Revo tá com nove kills já, assim, porra é demais. Cara, eu não sei regiões, eu não sei nomes. Mas eu lembro que eu ia em vários. Eu era mais novo, né? Era meio delay. Eu ia pra missa de manhã, oito horas. Acabava a missa. Não ia almoçar. Aí eu só entrava no carro de carona e só ia. E a Alphacet, que rapidamente já vai se reposicionando também dentro dela. O Revo fica marcando esse pixel pra buscar essas killzinhas ainda da equipe da GG que sobra. A saída deles vai ser... Era obrigado aí pra igreja. ...e o Revo segue ali na busca. Tá de olho, tá querendo mais e mais kills. Vai fechar os portões da safe pra o Glory Gaming. Portões esses que tem dois porteiros, tá? Tim Kesso também aparece. Melgar encontrado, nocauteado, eliminado. Não, eu nunca vi o Renato Garcia, cara. Ele já passou a Lamborghini por mim. Pode ser ele e a galera dele lá, né? A Alphacet já tem esse reconhecimento. O Revo que tá conectando todas as balas dessa distância. Quase, quase que veio mais um nocaute, Vespa. É, deu aquela deitadinha. Olha o carrinho encontrando o colega out. No meio da smoke, a bala vai conectando. Agora que a Alphacet se concentrou ali na Tim Kesso, deu espaço pro último jogador da GG fazer a passagem. Olha o resgate chegando, hein? Chega ali o resgate. Que isso? Ó, rápido! Já chega com o carro, vai passando o carrilho. Tá tentando fazer a punição. Ai! A Tim Kesso consegue! Consegue seguindo o seu caminho. Vamos ver por quanto tempo... O que a TQ tá fazendo, velho? O que que não deram a volta lá por trás? Agora eles têm somente uma pedra. É, e o carro não foi suficiente. Pra chegar nessa safe, viu? Carrilho marcou muito bem. O carro que já não tinha feitos, nem nada, foi explodido por ali. E o Milos que chega encurtando, pra talvez tirar o campo de visão do Carrilho, que só tem 22 balas no frente. É, Milos vem se aproximando, vai servir de isca pra Alphacet se concentrar no jogador da Tim Kesso. Tem, pô. Cabana aqui não vai usar esse zinho de cria. Olha, vai tentar bloquear o campo de visão. Milos agora vai virando alvo também de mais uma equipe. E num piscar de olhos intenso, Esse game vai pro lobby, viu? Pô, Ju, e o Milos pegou esse posicionamento e jogou uma smoke justamente pra tirar o campo de visão do Carrilho. Meu Deus, só pisei já. Oxi! Pô. Correu o campo? É, tá chegando perto do final, velho. Os times de baixo, eles já estão jogando no foda-se. Aquela batida que a 9Z fez ali, se fosse num momento diferente do campo, os caras iam fazer um scout. Iam entender a região. Os caras bateu seco. Por isso que eu achei estranho, velho. Porque no início de campeonato ninguém faz aquilo, velho. Aí os caras de baixo estão jogando no foda-se já, porque não tem mais com o que brigar, né? Quando sair o GTA 6, a gente vai jogar, pô. Se meu PC aguentar, né? Bora, Rô, de jogar? Se eu comprar pro Xbox, eu consigo jogar contigo? Não sei nem se vai ter como jogar online direito. Né, provavelmente, né, mas... No início é que ela vai focar mais na campanha, zerar a campanha do jogo. A campanha não é co-op, né? É, offline daí. Bah, vai ser muito massa, velho. Vai demorar ainda, até lá você já comprou um PC, pô. Vai demorar quanto tempo, pô? Ah, é o ano que vem, só. Se não for adiado. Cara, o pior é que você não precisa nem comprar um PC, Rôde. Um notebook de PC já ficaria bom, velho. Porque daí você poderia levar pra tua mãe. Mas não dá pra ser no Xbox? Não, cara, tô falando de PC. Pra você evoluir como criador de conteúdo. Você ter um computador a teu dispor, velho. Você não precisa ter algum PC parado na mesa. Porque o notebook, você pode ficar em qualquer cômodo da casa com ele. Deixa que tenha tomadinha. Pode levar pra tua mãe. Ai, ai, ai. O federal que vem, inclusive, fatiando, passando pra cima da equipe da NRG. NRG! Opa! Surpreende! Horrível! Só assim pra matar, seus ruins. O federal agora tá com teste cardíaco em dia, tá? Tuiza demais, desvenha agora com somente... Bicadura aí. Não contava com a rataria da NRG. É, uma rataria grande, viu? E o federal vinha pegando Pix... O Rôde, ele é negacionista. É bem nojenta, curta distância. Não teve muito o que fazer. Cara, na cara. Eu nego as coisas. Esse múltiplo ali, pra seguir um pouco mais dentro do jogo... E aí, Brabots? Se eu não me engano, Ju, pelo minimapa ainda não conseguiu colocar 100% dos pezinhos. Principalmente o Guizão, tá safe. É, por isso o federal tava ali, ó. Reconhecimento de área pra fazer essa passagem, mas agora Obscure e Guizão entraram na safe. Pô, mas eu tenho que pagar minhas contas também, né, Tito? Aí me complica. É, conseguiu mais uma área de granadas, já que o 24K tá com muitas granadas ali na mochila. Pode ser um pouco perigoso... Pô, só no jogo que eu tô esperando até hoje, velho. O Skyrim 6, velho. E até hoje, essa porcaria não chegou. Tomara que não saia também. Que da mãe. Tomara que eu... Até ela também não sai. Mas eu nem tô ansioso. Não veio a finalização. Tomara que o seu CS2 não sai. Não, peraí. Vai sair? Existe? Nunca, não tem como. Tem que bater. Tem que bater. Tem que bater. Tem que bater. É maluca, velho. Bateu sozinho. Os caras tá tudo lá na... No cu. Eu tava falando, não. Crava os três aí que eu tanco aqui. É a sete. É a sete? Não, peraí que eu vou bater sozinho. O Revo tá imparável. Nossa, o Revo tá jogando pra caralho, velho. O Revo tá jogando pra caralho, velho. O colega é chato, né, mano? Eu fui de colega. Vai armar pontinho. Roubou. Fura roubou. Boa, Fura. Não é que eu preciso colega, não. Enfim, opador de queues. Rapaz, o colega joga muito. Tô incomodando ele. Papo e Potro e Milos. Eles vão querer terminar com a facete. Essa granada veio. Oxe, que porra é essa, velho? Mas ainda nada acontece. Ju, mais uma fase se fechou e mais uma fase onde a Inf se encontra dentro dessa safe. Só observando daquele hotelzinho das varandas essas confusões que vem se arrastando pelo mapa. O quê? Ah, fizeram alguma coisa com a live aqui. E não, com a tua mais, velho. Tão com 1.300 pessoas, pô. Quis ficar por aqui pra contar a história. Do nada. Tá, mano. Quem é que faz isso? Sei lá. Olha o YouTube que tá bugado. Ah, tomar no cu, pô. Eu acho que isso aí foi na maldade. E o Carrilho no meio ali do Cacto vai esquivando das balas. O Carrilho! Não foi gank não. Isso aí não é gank não, pô. O Carrilho faz a punição. O gank aparece. Faz a devolução logo na sequência. Colegote agora. Causa estrago pra cima do mafioso. O gás. O gás tá batendo. Alfa 7 vai ter somente um jogador. É pra ter umas 800 pessoas só. Não é pra ter tudo isso, não. É o V1. É mafioso de um lado. Colegote do outro. É alguém que mandou essa porra pra cá. Conseguiu! Pra aproveitar disso, já tem visão do mafioso aqui. Fica pra área de jogo, Vespa. Mas a Alfa 7 foi eliminada. Vem, Fúria. Olha, Fúria curtando, aproveitando que só tem um jogador de pé. São quatro V1 agora. Colegote tá aí fazendo estrago. Pega o primeiro... Caralho, ainda dá trabalho, né, velho? Vai perder um ainda. Tim, Kesso vai pro lobby. A Fúria que precisa levantar, colocar o Arturzinho no carro, porque não dá pra levantar, isso mesmo. Dá pra levar no colo. Joga nas costas, Gustazic recua pra pegar o veículo. Fica da forte, hein? Vai cair pro gás, ó. Um top quatro com três equipes brasileiras e uma NRG até o momento aparecendo por ali. Olha a Infi pegando informação da rotação da Fúria. Lohanzin pra cima. Vai, eu quase fui de Lohan, velho. Eu fui de Lau. O Abate pode ser logo na sequência. O Lohanzin que saiu ali justamente pra trabalhar essa Tudipari. O restante da equipe da Infi ficou na região das casas bem segura. E o Lohanzin agora agarra ali nesse pixel dificuldade. Não, não é. Isso aí não é real. Ou é algum bug do YouTube. Ou é bot. Não tem como. Tem esse pico de pessoas do nada. É alguém que fez isso. E não é só aqui também não, vi que tem outras lives com isso também. Deve ser alguém que mandou na maldade. Tem 5k no oficial? Ah, então é alguém fazendo no conteúdo de PUBG, então, essa porra. Oxe, bateu 5k no oficial. É mentira, não tem, velho. Não tem. Não tem. Tá errado. Ah, que sacanagem isso aí, velho. Tão tentando camuflar os números do PUBG, velho. Passou por aqui. Esse cover não era o suficiente. Ah, não é que é ruim, pô. É ruim, pô. Não é o número real. É, pô. Vai ficar comemorando o número fake. Eu poderia tirar print aqui e postar, mas é feião, pô. Não, tá errado. Live de PUBG não pega tudo isso, não. Não tem. Deixa eu pegar todas as lives que tá on agora. Olha isso. 4.700 no PUBG. 1.700 aqui. Um cana do Magic. Coitado do Paralays. Paralays ficou pra trás. Alguém manda pro Paralays também? Uns mil, hein, pô. Não, tá errado. Que lugar é esse aí, velho? Tu nunca foi aí. Isso é a região nova que teve no jogo. Opa! Vai caindo o pé. Ah, não. Vai dar fúria. A granada foi no pé, agora o new boy vai pra debaixo. Por que fúria? Não pode conectar, mas ainda não. Porque a fúria tá fú... A inf tá fú... A inf tá fú... Olha a fúria. O Lohanzin vai sendo puxado. Fúria vem vindo. Arthurzinho vai dando um tapa pra cima dele. Já garante o primeiro nocaute pra cima da inf. Inf que agora se concentra... Ai, ai, ai. A inf deu a... Né? Nossa. Acho que a inf não quis ganhar isso aí, não, velho. Ah, não vamos ganhar isso aí, não. Não. Não tem smoke, Liu Boy. Esse abate, o gás vai chegando nas costas. Não adianta pôr a pena nojenta nas mãos, Ju. Porque eles estão numa situação muito complicada. E a fúria... Matou. Opa! Defineu. A fúria pegou. A fúria vai ganhar. Granadinha pra cima do Casper. Ele recebe um pouquinho do próprio veneno. Dois e dois. Arthurzinho tá no chão. Dois e dois. Olha o new boy chegando. Dois e dois. Dois e dois. Salencio na pena nojenta. Silencia o jogado da Influencerage. Salencio agora já clica pra trazer o Arthurzinho de volta pro jogo. Influencerage só tem o Diego. Ele tem um pixel roubado. Então ainda... Olha isso! Nossa! Ah, tinha um cara embaixo. Eu achei que era o cara da frente que tinha matado ele. Chicken dinner! É pra fúria respirar? Vamos, caralho! E nada melhor que no dia de pontos dobrados... Brasil! E voltar a respirar um pouco mais nessa tabela. Tá ficando todo mundo, cacete. Que é Brasil, porra! É fora!